A gente acha muito pouco, pela segunda vez em 5 anos o clube ser rebaixado e o Dinamite até agora só devendo a imprensa durante 30 segundos no dia da derrota do Atlético Paranaense e depois numa entrevista do Vasco TV, a gente esperaria vê-lo mais brigando pelos interesses do Vasco Ele é humano também, se entende que ele não está em... Compreendo, mas acho que a diretoria, alguns poderiam auxiliar É um momento de grande reflexão, todos nós temos que repensar o que a gente pode fazer para melhorar essa situação que é dramática agora Meu amigo Jorge Salgado, o homem que reúne todas as condições para ser um grande presidente do Vasco Além de um homem realizado na vida particular, na vida... Não dá, porra, não dá para entender não Porra do velho apoiou Dinamite e o Vasco desceu para a segunda divisão Agora, a porra do velho vem, apoia o Salgado e o Vasco cai para a segunda divisão e permanece na segunda divisão pela quinta vez A porra desse monrar, né? O ser eterno, ele acha que está na razão Porra, apoiou duas vezes, cara E as duas vezes que ele apoiou, apoiou errado Pai a merda aí, ó Porra, essa porra dessa múmia Merece O profissional teve muito sucesso e conhece o Vasco como ninguém Eu vou votar nele Péssima, com os problemas que estão acontecendo ultimamente no nosso clube Alguém tem que tomar uma posição Eu, como benemérito Procurei os amigos beneméritos E disse, nós temos que fazer alguma coisa Esse aí É a porra do velho Mussa Outra múmia Que se meteu nas eleições do Vasco Junto com o Júlio Brandi Arramou a porra toda do esquema Para que a porra do Júlio Brandi sentasse na cadeira Acabou que o Júlio Brandi não sentou E quem sentou foi o Salgado E está aí agora essa bosta Quinto rebaixamento do Vasco E a porra desse velho aí Ele é o principal responsável Por essa gestão fake que está aí no Vasco Procurei o Olavo, procurei o Zé Carlos Osório Procurei o Maqueira Procurei esses amigos E disse, nós temos que fazer alguma coisa Vamos fazer, o que? Então, deixou com minha conta Nós temos que irnos reunirmos E procurar uma solução Foi o que eu fiz Peguei o clube Comecei a ligar para os grupos políticos E tentando com eles Essa reunião para que possa fazer o Vasco Unido O Vasco Desunido Nós não vamos chegar a lugar nenhum Nós continuarmos a fazer a mesma coisa que fizemos O Vasco Desunido Não vamos chegar a lugar nenhum Porra, cara Eles foram os responsáveis Para poder botar para fora Vários beneméritos Nessa gestão do Salgado aí, cara Expulsou, se eu não me engano Três beneméritos Se eu não me engano Beneméritos e conselheiros E aí os caras conseguiram voltar Através da justiça Porque união Com essa gestão E com essas duas chapas Não existe A mais de Vasco é sempre Vasco Não existe união com esses caras Eles só pensam em si próprios Querem se perpetuar no poder Com a eleição passada Nós vamos morrer a braçadinha na praia Não podendo O Vasco não aguenta mais três anos De administração em Urigo Mirando Nós temos uma gestão Que está chegando agora No dia 25 Ao seu terceiro mês Não é surpresa para ninguém A situação do nosso clube Isso nós sabíamos na época da campanha E o Jorge Salgado se apresentou Para enfrentar os desafios Que está enfrentando Então não tem aqui ninguém dizendo Que está surpreso Com a situação do Vasco Bom, nós temos O Vasco hoje Tem uma Não está surpresa Com a situação do Vasco Mas não é o que o Jorge Salgado E sua gestão vem falando A todo tempo Vem colocando culpa Na gestão passada Do Eurico Miranda Porque do Dinamite Ninguém fala Mas Eurico Miranda Toda hora é ressuscitado Ah, porque Há 20 anos atrás Há 20 anos atrás Porque culpa do Eurico Miranda Nós não sabíamos Que o buraco Era tão fundo Porra, meu irmão Está de brincadeira Político Corrupto Safado Que meteu o Cerol Em 70 milhões Na Secretaria de Transporte Está aí Porra Como vice-presidente do Vasco Ser inadmissível Um cara como esse Está à frente do Vasco Safado Pilantra Administração Absolutamente profissional Nós temos um presidente Que é uma pessoa Com histórico De vida empresarial De muito sucesso Que conhece futebol E que montou um grupo De vascaínos Para participar Da sua digestão Primeiro Vamos deixar bem claro O Jorge Salgado Ele teve sucesso Na vida profissional dele Na década de 60 De 70 Quando ele era jovem Ele tinha uma galera lá Também junto com ele Todo mundo na mesma idade Só que hoje Os tempos são outros Todo mundo que trabalhou Com o Jorge Salgado Na época Da empresa dele Todo mundo hoje É aposentado Ou seja Sangue novo Está no mercado E quem está no mercado Hoje Não quer apoiar O Jorge Salgado Independente Da vida dele Profissional lá fora E outra Essa condição De que O Jorge Salgado Ele vai trazer Coisas boas Para o Vasco Caô Não vai trazer E não trouxe Tanto é que estamos No quinto rebaixamento E permanecemos Hoje aí Então a situação aí Que eu estou vendo Do Vasco É essa Muito profissional Então hoje nós temos aí Pessoas Que estão imbuídas Do dever E outra coisa Para não esquecer aqui O Jorge Salgado Não montou Nenhuma gestão Ele não montou Nenhuma equipe Isso é maior mentira Isso é maior caô Não tem como O Jorge Salgado Ter montado equipe Porque Primeiro que o Jorge Salgado Ele não era candidato A presidência do Vasco Não era Era um tal Se eu não me engano Se eu não estiver errado O tal de Fred Lopes Que era da Mais Vasco Ele era o presidente Ele era candidato A presidente Para Mais Vasco E aí Fizeram uma enquete Para saber Quem estava Liderando As pesquisas De voto Para ser presidente Do Vasco O Fred Lopes Se eu não me engano Ficou em último lugar E aí eles entraram em desespero O que eles fizeram? Chamaram o Jorge Salgado Fizeram uma reunião com ele Chamaram ele E aí Convenceram ele A ser Candidato A presidência do Vasco Porque ele era o único Que poderia Brigar Pela E aí Essa situação aí Que nós estamos vendo O Jorge Salgado Ele já sentou Ele já entrou Para ser presidente Sabendo Quem iria Trabalhar com ele Que era Essa galerinha aí A porra do Osório Essa galerinha Que está tudo aí Atrás dele Ele já sabia Essa galerinha Toda que está Atrás dele Todo mundo aqui Faz parte da política Do Vasco E todo mundo ganhou Cargo político Dentro do Vasco Mesmo sem saber nada Mesmo sem ser Profissional da área Sentou na cadeira Com um cargo político Essa é a verdade De servir ao Vasco Nós temos um plano De voo Que foi apresentar Os sócios Que são os compromissos Que nós assumimos Para esse triênio E isso vai ser implementado É a sorte que o Vasco Tem hoje Do ter o Jorge Salgado Na presidência do clube O Jorge Salgado E o departamento financeiro Do Vasco Estão Enfim Buscando Todas as fontes De receita Que você possa imaginar Obviamente Que nós temos Com a credibilidade Do Jorge A possibilidade De termos Alguns ingressos Estamos tentando Antecipar receitas Na verdade Não tem uma única fonte João É uma cesta de dinheiro Vamos ter que Recompor essa receita E o Vitor vai entregar E o Vasco vai entregar Nós não mudamos A nossa meta Nós vamos chegar Em 2023 2023 Com 400 milhões De reais Que agora As novas receitas Virão Enfim Nós temos Um orgulho Muito grande De termos Um time de Vai chegar em 2023 Com 400 milhões Da onde Porra Se você está vendendo Vasco O seu animal Porra Vocês fizeram Uma campanha Prometeram Cometeram Estelionato Eleitoral Entraram E está aí Essa situação Agora Em 2022 O Vasco Vai ser vendido E aí está Metendo esse caô De que em 2023 Tem 400 milhões De receita Não vai ter nunca Filho Pelo amor de Deus Larga de ser mentiroso E a porra Desse Osório Que falou Que não sabe nada De marketing E o tal Do Adriano Mendes Que é o tal Do Adriano Mente Que é da gestão Do Campelo O cara Traiu o Campelo Para vir para o lado Do Salgado Pelo amor de Deus Como um torcedor Não consegue enxergar Nada disso Olha só a carenagem Desses caras Só tem pilantra Só tem safado Rapaz Marketing Dirigido por alguém Que se autoproclamou Que não entende Nada de marketing Mas eu digo Que o Vasco Hoje tem Talvez o departamento De marketing Mais bem estruturado Entre os clubes Da Série B Vocês já estão vendo Isso na prática Tudo que está acontecendo Com a comunicação Do Vasco Com respeito A nossa história E aos nossos ídolos Enfim Isso vai se transformar Também em receita Positiva para o clube A gente tem muito Muito animado Com o potencial De receita Que o clube tem O Vasco É um gigante O Vasco Hoje Eu digo Sem nenhuma dúvida O Vasco Hoje É sem dúvida Nenhuma O clube Com o maior O maior potencial De alavancagem Do futebol brasileiro Nós somos O maior potencial Não realizado Do futebol brasileiro A boca Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Isso mente Que nem sente Parceiro Papai Vou te falar Não O cara Se mostrou Ser um moleque A frente do Vasco Tanto que ele mente Os discursos Que não existem Agora está aí Querendo sentar Na cadeira De qualquer jeito Tentando usupar A cadeira do Salgado Né Porra É muito mentiroso Cara Na moral Não Vale a pena Não Cara Na moral Se esse cara Sentar na cadeira Do Vasco Pode ter certeza Que vai afundar O Vasco Cara Eu um dia Acreditei nele Em 2017 Eu acreditei Que esse cara Poderia ter feito Algo pelo Vasco Mas hoje Vendo A postura dele Diante do Vasco Não dá Não tem condições Porra É muito mentiroso Vale a pena não É porque no Vasco Tem esse negócio Do cara ser resolvido Financeiramente Porque a gente tem medo De que o cara Se Se Fude Uma coisa Nem outra Tchau 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 Tchau